Este é um boletim La Prece, gravado dos estúdios da BMF Bovespa, quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2012. Os mercados em todo o mundo seguiram de lado. Isso no mercado financeiro quer dizer que não houve uma tendência clara, definida de alta ou de baixa, já prevaleceu a cautela mesmo entre os investidores diante da divulgação de balanços de empresas que não vieram muito animadores. Há exemplo dos números do quarto trimestre do ano passado, o Deutsche Bank, que reportou uma queda de 70% no lucro líquido do período a 186 milhões de euros. Aqui no Brasil, o Ibovespa à vista fechou praticamente estável. Vamos ver. Leve alta de 0,04% aos 64.593 pontos. Destaque de valorização hoje para as ações da Gol. Vamos ver. Gol 4, alta de 6,13% com papel a R$ 12,81. E o destaque de queda ficou com os papéis da Embraer Embri 3, queda de 3,78% com papel a R$ 11,95. E agora o comportamento do petróleo WTI, negociado na Naimex, a Bolsa Mercantil de Nova Iorque. Negócios da Naimex com o WTI, contratos com vencimento em março, contratos futuros do petróleo, queda de 1,03% com o barril a R$ 96,60. E agora o mercado de câmbio aqui no Brasil, o dólar pronto, negociado aqui na BMF Bovespa. Dólar pronto, caiu 0,77%, cotado a R$ 1,72 mais 0,05. E agora o dólar futuro, negociado aqui na Bolsa. Perda de 0,73%, cotado a R$ 1,73 mais 30. Saiba como assinar o serviço de boletins La Prece no nosso site www.laprece.tv.br. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.